Olá, turminha! Tudo bem com você? Hoje, eu e a Tia Letícia estamos aqui para falar de algo muito importante para a gente e para vocês que tenho certeza que também é, que é a nossa família. O que vamos saber sobre a família hoje, Tia Letícia? Todos temos uma família, certo? Eu tenho uma família, Tia Fran tem uma família e você tem uma família, uma família que cuida da gente, que ama a gente e que sempre está pertinho da gente, não é mesmo? Uma família tem uma mamãe, tem um papai, tem irmãos, tem vovó, tem vovô, tem primos, é muita gente. Hoje, a Tia Letícia e a Tia Fran veio aqui apresentar a nossa família para vocês. Vocês querem conhecer a nossa família? Vamos mostrar para vocês. Essa daqui é a minha família, minha mamãe, meu papai, meu irmão e a Tia Letícia. Esse aqui também é a minha família, minha mamãe. É o meu marido e o meu filho. E essa aqui é a minha família, minha mamãe, meu papai e minha sobrinha. Muito linda a nossa família, né? Agora, para a atividade de hoje, vamos precisar da ajuda da mamãe e do papai para pegar fotos, várias fotos da família de vocês. E observando as fotos, eles vão ajudar vocês a reconhecer cada membro da família. Mamãe, papai, irmão, vovó, vovô. E será que vocês conseguem falar o nome deles? Eu acho que conseguem skin. A mamãe e o papai vão ajudar. Combinado? E na hora que estiverem fazendo essa atividade, manda uma foto para a Tia Letícia e para a Tia Fran, que a gente quer conhecer a sua família. Tá bom? Turninha, agora para terminar a nossa atividade, nós vamos colocar uma música para cantarmos juntos sobre a família. Aqui, um alegre pessoal, família bem original. Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã. Bebê tão bonito e gentil, bebê tão bonito e gentil. Que forte é o pai polegar, a mãe, a rainha do lar. O irmão é maior, a irmã é menor. Bebê, vamos nós embalar. Bebê, vamos nós embalar. Aqui vive um alegre pessoal. Família bem original. Bebê, vamos nós embalar. Bebê, vamos nós embalar. Aqui vive um alegre pessoal. Família bem original. Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã. Bebê tão bonzinho e legal. Família bem original. Família bem original.